Música Prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes, num só dia, e sete vezes a ti voltar dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Preste bastante atenção na direção que Deus está dando ao nosso coração, na relação com o nosso irmão. Primeiro, quando a gente vê alguém errar, pecar, falhar, devemos corrigir, devemos repreender. Porque às vezes a pessoa está na beira do abismo, vai cair, a gente precisa puxar o irmão. Irmão, é uma questão de caridade, e seria uma falta de caridade imensa, a gente vê o outro errar e nós não chamarmos ele. Irmão, não é por aí não. É verdade que tem que ter caridade, porque sem caridade a gente não consegue nada. A gente às vezes até peca mais do que o irmão na falta ou no erro que ele cometeu. É por amor que eu corrijo o outro. É por amor que eu chamo a atenção do outro. Mas eu não posso deixar de fazê-lo. Erra gravemente o pai, a mãe que não corrige seus filhos. Erra gravemente o irmão que não corrige o irmão. Erra gravemente o marido que não corrige a esposa e vice-versa. O que é preciso é ter a prudência, o modo próprio, o tempo apropriado. Mas é preciso sempre corrigir para que o mal maior não aconteça na vida daquele irmão, daquela irmã, na minha vida, na sua vida ou na vida de cada um de nós, porque nos falta a caridade de nos ajudarmos uns aos outros. Que beleza! E se o irmão se arrependeu daquele mal que ele fez, até contra você ou contra qualquer outra realidade, o grande remédio é o perdão. Perdoa, maravilha, levanta. Seu filho errou, reconheceu que errou, se arrependeu, perdoa-lhe. E mesmo que ele cometa isso sete vezes num só dia, mas sete vezes se arrepende, perdoa. Não é que a pessoa agora pode cometer os erros à vontade. Não! A forma como Jesus está nos dizendo é que nós devemos sempre perdoar, porque o perdão é o caminho para nós, não só a outra pessoa, para nós reconstruirmos nossa vida, reconsiderarmos nossas faltas e tomarmos o caminho da verdade. Eu não sei quantas vezes eu precisei do perdão de Deus, eu perdi as contas. Quantas vezes eu procurei o sacramento da confissão? Você sabe quantas vezes você precisou dele? Quantas vezes Deus já te perdoou no mesmo dia, na mesma situação, no mesmo pecado, sem fazer conta como nós fazemos? Nós até achamos que Deus é bobo, com todo o perdão da palavra, aqui entre aspas, porque muitas vezes é assim que tratamos a nossa relação com Deus. A gente está dizendo, ah, não, Deus vai me perdoar. Perdoar, perdoar ele vai. Agora, se eu não me corrigir, o pecado vai me estragar. Então, a gente muitas vezes quer ser perdoado, mas não quer ser corrigido. Não adianta só perdoar o erro, tem que consertar o erro cometido. Se o seu filho quebra a vidraça do vizinho, não adianta só pedir perdão para o vizinho, tem que pedir perdão, mas tem que corrigir a vidraça. Tem que ir lá, trocá-la e colocar uma nova, melhor do que aquela que se estragou. A gente cometer um erro na vida, todas as vezes a misericórdia de Deus vai nos acolher. Mas é preciso que a gente se corrija. Precisa que a gente se repare e reparemos o mal que está em nós, para que ele não cresça. O perdão de Deus nunca há de faltar. Agora, se eu não me emendar, se eu não me corrigir, a justiça de Deus um dia vai me julgar. Então, a gente precisa ser justo conosco, com o outro também. Dar o perdão e ajudar sempre o outro para melhorar. Por isso que é necessário nos corrigirmos e corrigirmos o outro. Deus abençoe você.